Quando o inimigo se levanta Busca Deus em oração E o diabo fica todo atrapalhado Fica todo enrolado e nada pode fazer Mas Jesus Cristo é o dono da vitória Ele te entrega agora a vitória pra você Não desespere, irmão, não desespere, não Jesus Cristo traz vitória pra você Não desespere, irmão, não desespere, não Jesus Cristo virá te socorrer E o diabo fica todo atrapalhado Fica todo enrolado e nada pode fazer Mas Jesus Cristo é o dono da vitória Ele te entrega agora a vitória pra você Não desespere, irmão, não desespere, não Jesus Cristo traz vitória pra você Não desespere, irmão, não desespere, não Jesus Cristo virá te socorrer Quando o inimigo se levantar Dobre o joelho no chão Quando o inimigo se levanta Busca Deus em oração Quando o inimigo se levanta Dobre o joelho no chão Quando o inimigo se levanta Busca Deus em oração E o diabo fica todo atrapalhado, fica todo enrolado E nada pode fazer, mas Jesus Cristo é o dono da vitória Ele te entrega agora a vitória pra você Não desespere, irmão, não desespere, irmão Jesus Cristo traz vitória pra você Não desespere, irmão, não desespere, não Jesus Cristo irá te socorrer Quando o inimigo se levanta, dobra o joelho no chão Quando o inimigo se levanta, busca Deus em oração Quando o inimigo se levanta, cobre o joelho no chão Não desespere, irmão, não desespere, não desespere Não desespere, irmão, não desespere